Conta ali o Ronaldo, Fabinho, olha o Ronaldo, chutou de pé esquerdo, a bola vai pela linha de fundo, os torcedores do Grêmio estão levando uma tremenda fé nesse aí. It's Mota, Tachabi, Ronaldinho, oh, lovely little skill by the Brazilian, Deco, Mota, Zambrota. Marco Sosta precisou tirar o time do São Paulo, ainda tenta pressionar, aí veio o Ronaldinho, vem de novo o Ronaldinho. Ronaldo, olha que belo drible, invadiu a grande área, bateu para o gol. Não, ele não, ele está saindo, mas só para o Ronaldinho, Ronaldinho, lovely turn, lovely touch, Iniesta. Towards, look at this from Ronaldinho, battling away, lovely, lovely turn. Ronaldinho, na habilidade, tirou do Pizinho. Ronaldinho faz um túnel para Montolivo, faz um outro túnel para o Ronaldinho. O Holandês buscava na frontada, agora, Zaviola, Zaviola atrás para Ronaldinho. O recorte de Ronaldinho, amagava com o lançamento, não houve recorte, hacia a frontal, caiu ao suelo. E a falta señalada por o colegiador, olha a falta, falta peligrosíssima e ideal para este homem. Sim, sim, a mais, ela provocou muito bem. Quando venceu por 2 a 0, Santa Cruz pelo Gauchão. Ronaldo. Desvia Pujol para Ronaldinho, como ela parou! Que lujo! Mas, arde campeão, está tudo certo. Ronaldinho! Não havia ninguém para o remate, o primeiro palo despeja Pujol. O controle fantástico de Ronaldinho, como ela pincha, que técnica! Como se vai Ronaldinho, está demasiado... Sobre Pujol. Cocu. Bom, o controle agora de Ronaldinho, sabido de Raquel, insiste novamente ante Majewski, e o disparo! Droga próxima da frontal, mas o detalhe aí de Ronaldinho, vindo-se de Raquel e depois de Majewski. Ronaldinho. Ele puxa para o pé direito, o belo lance do Ronaldinho, esse é o Ronaldinho. E aí, hein? Não foi falta do Martínez? O juiz entendeu que não, estava muito próximo do lance o Mr. Bean. Isso aí. Goiano. Ronaldo, para terminar o jogo com grande categoria. O Ronaldinho puxa esse ataque com a bola escorada pelo Jô. Ronaldinho faz um lindo corte no Aguilar. Passe sem olhar para a verdade. Agora sim, é o futebol do Galo. Olha o corte, o come que ele deu no Aguilar. Vem comigo. Sem olhar o... No Grêmio, jogou 141 partidas e fez 68 gols. Esse que está com a bola aí. O Ronaldinho, bonito o lance. Eu vou propuscar por mês e mais. Claro, em таких условиях, em um ritmo, eu diria que ele vai mostrar muito difícil. E faz com que o Almir passe a ser um atacante. Boa jogada do Ronaldinho, com muita habilidade. No esporte, o torcedor aqui está muito triste, porque ele queria ver o ídolo da casa do Jardel na seleção brasileira. Salgado com o cair. O Barça ganhou o bola direto para trás, mas isso foi um bom jogo de jogo. O que é que ele fez sucesso no futebol brasileiro, né? Não, não, não. Olha onde é só do Ronaldinho! Daqui a pouquinho, Lech fala do Pitinho. E só l'emporta Xavi. Crec que o Sassu no han lançado a tovallola, já, eh? Ronaldinho. Pah, cagarão. Os companheiros, um homem que se enfrenta em acción. Um das jogadas que está levando o perigo do Clube Barcelona, opta por dentro da área. Se lhe quedou muito corto o disparo agora de Giovanni Vambronco. Muito defectuoso, se perde por na linha, em fundo. Valmir. Ronaldo. Ele tem muita habilidade. Lindo lance, já na grande área. Ronaldo se reequilibrou. Que jogada sensacional. Olha o gol! Perdeu Zé Afonso de fora.